Deu um corte aqui, mas vamos lá. Muitas vezes as pessoas que estão na sua frente são pessoas que buscam discernimento, buscam apenas compreensão. São pessoas que não têm sabedoria, mas são pessoas que você culpa. Eu pergunto para você, por qual motivo você culpa aquela pessoa que apenas te respondeu ou não te respondeu com arrogância? Vamos pôr um exemplo assim. Vamos supor que você está no mercado, você dá um bom dia para o atendente e ela não te responde. Você tem que crucificar ela? Ou apenas compreender que pessoas são assim? Se eu querer a qualquer momento usar ignorância, contenda para meu favor, em toda razão que eu acredite que eu tenha, eu saio com meu coração ferido. Por isso que eu falo para você, em discussão, não importa quem vai ter razão. O objetivo é que não machuque o coração. O coração faz com que você tenha ansiedade. O coração faz com que você tenha depressão. E isso é triste. E, biblicamente dizendo, um coração quebrado não herda o reino dos céus. Então, vamos aprender, vamos evoluir como esse filme, filme fantástico, filme que fala de pessoas, pessoas ruins e pessoas boas. Pois, nesse caso, ele teve pessoas que bateram nele, pessoas que judiaram dele, pessoas que prenderam ele, pessoas que não quiseram saber a verdade. machucaram ele. Mas teve pessoas que abraçaram a causa dele, teve pessoas que abraçaram ele, teve pessoas que cuidaram dele, teve pessoas que choraram por ele, eu chorei por ele. Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas, na vida real, vão nos destruir, vão nos machucar. mas muitas outras pessoas vão nos curar. Isso é fantástico. Isso é Deus. Tanto no positivo, tanto no negativo, pessoas vão nos curar. Aí eu falo pra você o seguinte, se esse filme que é tão forte, comoveu várias pessoas, eu te pergunto, qual parte desse filme que você diz assim, putz, essa cena é pra mim, reflete o meu momento, a minha jornada? Se você puder passar esse case que você interpretou do filme como na sua vida, aqui nos comentários ou no direct, eu vou me sentir muito orgulhoso, agradecido, por você se permitir em compartilhar os seus momentos comigo. E se caso você tiver interesse do seu case ser trabalhado e ele estiver dentro do que eu estou estudando, que é como lidar com pessoas em ansiedade, eu posso te ajudar. Vamos pegar esse filme como exemplo que pessoas vão me machucar como machucaram ele, mas muitas outras pessoas vão me curar como curaram ele. E no final, a felicidade sempre vai prevalecer. O que é felicidade, coach? Felicidade é você curtir momentos como ele fazia. Ele apanhava, sorria. Ele apanhava, sorria. Ele apanhava, sorria. Ele apanhava, sorria. E no final, foi livre com a sua filha, perdeu a sua mãe, estava sorrindo. Isso quer dizer que felicidade é você curtir a trajetória, a trajetória até atingir o seu objetivo. Imagine se ele fica o filme todo passando por esses momentos, murmurado, com cara feia, querendo bater em todo mundo. ia ser um filme do grau que ele atingiu? Não. Isso é coaching, isso é PNL, isso é inteligência emocional, isso é desenvolvimento. Se você tem o discernimento que felicidade é curtir a jornada, você vai se identificar com esse filme, pois a vida é assim. Tem altos e baixos, altos e baixos, mas sempre passar por eles com alegria e felicidade. Para quando você realmente lá na frente atingir o seu objetivo, você falar caraca, obrigado, Deus, meu momento mais alegre, você vai falar assim ainda, mais alegre, você até se quer de tanta felicidade que você teve. O momento mais feliz foi esse. Mas na verdade você aprendeu que felicidade é o processo, não é a conquista. Então é forte demais. Vamos buscar estudar, buscar discernimento, esse filme é fantástico, maravilhoso, um filme usado por Deus para que nesse momento de tanta tristeza com um motivo tão fútil que é essa bactéria, infelizmente, muitas pessoas estão com medo, estão com sua ansiedade lá no topo e muitos não estão buscando discernimento, estão sofrendo e pagando na carne por isso. Logicamente, ninguém tem culpa disso, ninguém tem culpa disso. Ah, vou culpar o A, vou culpar o B. Não, quem não tem erro quer tirar a primeira pedra. Você que nessa dificuldade tem que buscar a sua criatividade para você se desenvolver. Quem usar sabedoria nesse momento e quando isso terminar pela trajetória da felicidade como um filme, lá na frente vai dar pulos de alegria. Escute o que eu estou te dizendo. Eu sou o Life Coach da Alian Romeu, nicho como lidar com pessoas e ansiedade. Espero que esse case tenha sido de muito conteúdo valioso para o seu desenvolvimento. Estamos juntos, gratidão e namastê. Tchau. Tchau. Tchau.